Essa música se chama... É, nossa saída, a gente vai tentar abrir músicas seguidas. Daqui a pouco rola a nós de Carpeão. Isso que a gente aprontou, que todo mundo tá esperando. É, essa música se chama Babilônia. É, essa música se chama Babilônia. É, essa música se chama Babilônia. Se chama Babilônia. Estilo que o águinha tem que mudar. E vai me deixar enorme O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? 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 O que é?